E o tio chegou chegando pra falar da luta entre ele, o Bill, que Bill, o Algeu de Archo versus ele, DJ Brown. Quem será que vai ganhar essa luta? Vamos fazer análise e palpite junto? Ah, então, simbora nóis. Então vamos começar a falar dele, minha gente, o senhor perfeito, o Bill Algeu. Ele tem 33 anos de idade. Algeu tem um cartel de 16 vitórias e 7 derrotas. Das últimas 5 lutas de Bill Algeu no UFC, são 3 vitórias e 2 derrotas. Sendo que em sua última luta ele foi derrotado por André Fili, sim, em setembro de 2022. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele, Bill Algeu, minha gente. Bill Algeu tem uma boa envergadura pra categoria. Ele utiliza muito bem essa envergadura. Trabalha ali com a sua postura karateka, né? No contra-golpe. Gosta de jogar ali com a guarda baixa, confiando em suas esquivas. E principalmente na sua envergadura e precisão nos golpes. Pra tentar nocautear os seus adversários. É um lutador que joga pressionando o tempo todo. Tem ótimas cotoveladas ali no clinch. É um lutador que desenrola bem ali. Tem um bom desenvolvimento no chão, no seu jiu-jitsu, nas suas defesas. Tem uma boa defesa de queda. É um lutador completinho. Esse é o Bill Algeu, tecnicamente, minha gente. Caminhos da vitória pra ele. Bill Algeu, minha gente. Bill Algeu vai ter que ali trabalhar sua envergadura pra cima do TJ Brown. O TJ Brown é um lutador muito agressivo, muito violento, explosivo, técnico. É um lutador muito forte ali, principalmente no primeiro e no início do segundo round. Ele é muito explosivo, muito forte realmente. Mas acaba perdendo rendimento quando ele não consegue ali nocautear o seu adversário rapidamente. Ou machucar de forma forte pra que o adversário não se recupere tanto. E ele ganha a luta por ponto. Então o Bill Algeu vai ter que trabalhar o quê? A sua envergadura, tentar clinchar ali o TJ Brown, trabalhar suas cotoveladinhas que são violentas ali no clinche, machucando, cansando o TJ Brown. Pra aí sim começar a jogar ali realmente na trocação, na sua distância, na sua postura Karateca tentando até, depois do TJ Brown cansado, um nocaute com o golpe de encontro. Esse é o caminho da vitória pra ele. Bill Algeu, minha gente. Agora vamos falar dele, minha gente. TJ Brown, ele que tem 32 anos de idade. Brown que tem um cartel de 17 vitórias e 9 derrotas. Das últimas 5 lutas de TJ Brown no UFC, são 3 vitórias e 2 derrotas. Sendo que em sua última luta ele venceu Eric Silva, sim, em dezembro de 2022. Agora vamos falar um pouco tecnicamente sobre ele. TJ Brown, minha gente. TJ Brown que é um lutador muito explosivo, assim, no primeiro round. É um lutador frenético. Entra muito forte. Trabalha muito bem o seu Muay Thai, boas lambidinhas, slow kicks ali nas pernas, chutes fortíssimos no corpo também, na cabeça. Tem ali uma joelhada voadora de encontro, que é perigosíssima. Trabalha também ali as cotoveladas no clinch também. É um lutador que tem um bom boxe. Tem ali um direto de esquerda preciso, muito veloz. Mas realmente é um lutador perigoso no chão. Também tem algumas... Ele derruba muito bem também, fazendo aquela queda de judô, né? Que ele põe o pé na frente, faz aquele trança-pé, joga o corpo por cima, caindo ali por cima do seu adversário. Trabalha o Grandampalde agressivo e violento também e finaliza. Acaba pegando as costas. Tem algumas finalizações no Katagatame e também no Mata Leão. Então, quando ele derruba, ele faz a transição para as costas muito bem feita também. Esse é o TJ Brown, tecnicamente, minha gente. Caminhos da vitória para ele! TJ Brown! O TJ Brown vai ter que usar a inteligência. Vai ter que dosar o gás para cima do Bialgeu. Porque o Bialgeu é um lutador que tem uma boa envergadura. É um cara grande para a categoria. Porém, ele tem um bom preparo físico, coisa que o TJ Brown acaba perdendo, na minha opinião, por não saber dosar o momento certo de explodir, não entrar ali com tudo logo no primeiro round, usando toda a sua explosão, toda a sua força. Vai ter que medir um pouco ali o seu gás. Trabalhar muitos low kicks, já que o Algeu é grande. Trabalhar muitos low kicks na perna. Ele joga com postura karateka, sempre com a perna esquerda ali na frente. Minar ali, bater muito ali. Jogar muito low kick naquela perna da frente do Algeu. Para o Algeu começar a sentir, perder um pouco da base. E trabalhar ali a sua movimentação, que é frenética, tentando usar ali combinações, que é o quê? Low kick, um jab e um cruzadão ali para cima do Algeu, para tentar nocautear. Ou tentar até derrubar o Algeu ali, porque o Algeu gosta de jogar no contra-golpe. Então, chamar o Algeu ali para a trocação, depois de dar algumas lambidinhas. O Algeu vir, ele entrar ali em queda, derrubar e trabalhar o seu grande empalde agressivo e violento. Ou até uma finalização. Esse é o caminho da vitória para ele. DJ Brown, minha gente. Quem vai ganhar? Quem? Tem certeza? Profitizer. Quem? Certeza? DJ Brown vai vencer o Bill Algeu. Como? Como? Nocaute. Porque o Profitizer... Se você curte o canal, deixe seu like, se inscreva no canal. E se puderem, por gentileza, compartilhe esse canal com pelo menos um colega de vocês, que é importante para o YouTube perceber que o canal está crescendo e começar a distribuir os vídeos do tio. Gente, conto com vocês para eu voltar aqui com tudo, com energia, com vontade, principalmente vontade, de saber que o canal está crescendo e que vocês estão me ajudando, hein, minha gente? É nóis! Fui! Fui! Fui!